Legal Certa vez um pobre açougueiro comprou uma vaca com a intenção de vender sua carne para conseguir algum dinheiro para sua família No entanto, enquanto ele ia levar a vaca para o abate, ela se soltou e acabou fugindo e ficando fora da vista dele Ele correu, correu muito, até que ele viu um homem com roupas comuns, um brâmana, esse brâmana se chamava Saddam Ele perguntou se ele havia visto uma vaca fugitiva e em que direção ela foi Sem considerar o motivo real, o brâmana indicou a direção no qual a vaca teria ido Seguindo a orientação do brâmana, o açougueiro encontrou a vaca, matou o pobre animal e vendeu sua carne E esse grande pecado acabou envolvendo também o brâmana Que ele não considerou os motivos a quem ele ajudou Assim, logo após a morte, o brâmana foi para o inferno Recebeu um grande castigo e teve seu próximo nascimento como açougueiro E ele recebeu o mesmo nome, Saddam Como ele havia na vida passada indicado a direção em que a vaca fugitiva foi Nessa vida, suas mãos foram cortadas quando ele realizou algum negócio Na vida passada, Saddam era muito instruído e cantava regularmente os nomes purificantes do Senhor Mas devido ao erro que ele cometeu em ajudar alguém sem saber as considerações na qual ele estava pedindo ajuda Ele teve que repartir uma parte do karma negativo da morte da vaca No Bhagavad Gita, Krishna explica como deve ser uma doação No capítulo 17 e 20, tem a seguinte citação A doação dada por dever, sem espera de retribuição, no tempo devido e lugar a uma pessoa digna É considerada doação no modo da bondade Mas quando essa doação é feita com desejo de retorno e se procura um resultado Isso está no modo da paixão E a doação que é feita para alguém impuro, no momento impróprio Para pessoas indignas e desrespeitosas Deve ser considerada uma doação no modo da ignorância E a doação é feita com desejo de retorno e de retorno e de retorno e de retorno E a doação é feita com desejo de retorno e de retorno e de retorno e de retorno e de retorno Gray